Galera, vamos ver as notícias de hoje aqui que foram indicadas lá no nosso Discord, link aqui na descrição, tá? Pelo Ghost Punk, o Jean Pimenta, pelo Chris Luh, o Unlike Max, o Popokeik, o Gerson F. Araújo e o Igão 55, cara. Vamos dar uma olhada aqui nessas notícias indicadas por esta galera, tá? A primeira notícia de hoje, Lula promete acabar com a farra dos sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro. Bolsonaro, aquele nazista estuprador de girafas, que botou sigilo de 100 anos em várias coisas e Lula falou que ia acabar com esse sigilo, hein? E aí tem agora aqui, ó, o governo Lula impõe sigilo de 100 anos a 1.332 pedidos de visitas a Jange, a texto sobre Robinho e por aí vai. E tem um vídeo falando Lula lá na Rede Globo, eu não posso mostrar o vídeo porque infelizmente leva flag, mas ele falando pro Bolsonaro assim, ó, que tu bota sigilo em tudo, quando eu for presidente agora eu vou ganhar as eleições, se eu for presidente eu vou derrubar esses sigilos todos. E eu lembro até hoje nessa questão do sigilo, que levantaram a notícia assim, ó, vão quebrar o sigilo da Michele Bolsonaro. Agora vocês vão ficar sabendo, tá? Parece o Daniel Peninho. Você quer saber quem foi visitar a Michele Bolsonaro? Agora você vai saber. Você quer saber que é o dono da Blaze? Agora você vai saber. Aí chegou lá e todo mundo tá falando, vamos quebrar o sigilo da Michele, vamos quebrar o sigilo da Michele, vamos quebrar o sigilo da Michele e quebraram o sigilo da Michele. E vocês lembram o que que tinha no sigilo da Michele? O que que tinha no sigilo da Michele? Só tinha cabeleireiro e o pastor que ia lá falar com ela. E a professora de Libras, se eu não me engano, de cara. O que que vai ter no sigilo do Lula? O que que vai ter no sigilo da Janja? Não sei. Será que vai ter algum diálogo cabuloso? Talvez tenha algum diálogo cabuloso. Falando... Tinha manicure também, né? Falando em coisa cabulosa no Brasil. Esse aqui eu vi o vídeo lá no Reddit, eu não vou mostrar o vídeo. Mas tem aqui ó, socorro, uma golpista de 17 anos tentou vender vários iPhones 15 por 100 reais. Muitos foram enganados e como vingança sua casa foi saqueada, levando até mesmo seu cachorro. Tem um vídeo no Reddit onde várias pessoas estão na frente da casa dela, cobrando os iPhones e produtos de beleza e um monte de coisa errada. Cara, eu só queria aí que tá, irmão. Tipo assim, aí que tá. O Brasil é uma escrotidão infinita, né? O Brasil... Cara, como é que eu quero fazer? Ó, eu vou vender um iPhone por 100 reais, galera. Quem quer? Manda o pix aí. Como? Quando eu for o imperador da humanidade, as pessoas que caíram no golpe aqui vão ser presas. Quem deu o golpe não vai ser preso. Porque isso aqui não é golpe. Isso aqui é nitidamente o... Como é que é? O esquema de evolução? Olha aí o Darwin, né? Isso aqui é Darwinismo puro, irmão. Quer comprar um iPhone 15 por 100 reais? Quero. Tu dá os 100 reais pra pessoa e tu vai ser preso. A pessoa que caíram no golpe é que vai ser preso quando eu for o ditador da humanidade. Tá? Quando eu for o imperador da humanidade, quem cair nesse tipo de golpe é que vai ser preso. Não a pessoa que fez. Mas o cara pegou até o cachorro da mina. Tem vídeo disso, tá? E o pior é que vem a polícia e a polícia deixa. A galera entrar, foda-se. Os caras levaram tudo. Levaram cadeira, mesa, televisão, tudo. Levaram tudo da mina, tá ligado? Mas aí que tá. A mina tem 17 anos. Provavelmente quem se fudeu aqui foi os pais, né? Mas vamos lá. Aqui nós temos aqui... Acorda, menina! Vem cá! Hoje é um dia histórico com o lançamento do maior pacote de políticas públicas para a juventude negra no Brasil. Olha que legal. E aí ela tá ali lutando contra o capitalismo opressor usando um headset, um AirPod Max, de 6.590 reais. É... É... É, meus queridos! É, meus queridos! Nada melhor do que lutar contra o capitalismo estando entre os 0,1% de pessoas que mais ganham dinheiro no Brasil. E aqui nós temos um vídeo que eu vi na página lá do Joaquim Teixeira, né? Que ele compartilhou o stand-up comedy aqui dessa menina, né? E vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Ó, o cara botou aqui. Me deu vários gatilhos pra nós que somos sulistas de esquerda e que moramos na região. Tem sido um fardo absurdo tudo isso. E a mina tá falando assim, ó, como o Paraná é esse eu não aguento mais. E essa mina, ela faz um vídeo onde ela... Eu até baixei o vídeo, mas foda-se. Ela fez um vídeo falando que ela é de esquerda. Obviamente, aquela esquerda caviar, né? Aquela esquerda caviar. E ela fala que ela não aguenta mais as pessoas falando mal da esquerda. E não aguenta mais o preconceito contra a esquerda. E que ela brigou agora de manhã com uma amiga. E bloqueou a amiga. E os pais estão brigados e a família está brigada. E eu falei isso. E é isso mesmo que tem que acontecer. É isso mesmo que tem que acontecer. Eu liguei o modo full anti-esquerda. Se você é de esquerda, eu não quero fazer negócio com você. Eu não quero patrocínios de você. Eu não quero falar da sua marca. Eu não quero nada de você. Eu deixei de ir no meu açougue que eu ia há oito anos. Eu ia há oito anos no mesmo açougue. E eu fiz uma piadinha do Lula e o cara não gostou. E hoje eu vou em outro açougue. É, meus queridos. Eu cortei relação com todos os meus parentes que são de esquerda. Eu cortei relação com todo mundo. Falei, quando vocês caem em desgraça absoluta, total e virar miserável de novo. Porque hoje está fácil, né? Hoje está fácil. Parente meu andando de Evoque. Parente meu andando de Evoque. Amarok na garagem. E de Abacuato. Hoje está lindo e maravilhoso. Mas vamos ver como é que os negócios vão continuar com a esquerda no poder. E aí a menina está chorando. Ela está chorando. Ela está chorando. Aqui falando que ela não suporta mais o preconceito que ela está sofrendo. Porque provavelmente ela deve ser uma pessoa que vive de bolsa família. Deve ser uma pessoa que está ali. E aí que está, irmão. Eu liguei. Eu liguei o modo full. Eu não quero. Cara, assim, ó. Se tu é de esquerda, meu. Se tu me conhece, nem fala comigo, irmão. Eu não quero que tu fale comigo. Eu não quero que tu preste serviço para mim. Eu não quero que você venha na minha casa. Eu não quero que você seja meu amigo. Eu não quero... Me bloqueia no WhatsApp. Me bloqueia no celular. Me bloqueia nos seus e-mails. Foda-se. Se o pessoal que cuida da NVIDIA Brasil for de esquerda, eu nunca mais faço um review para os caras. Foda-se. E acabou a história. E acabou a história. Eu não estou nem aí para isso. Sabe qual é que era? Esquerdista para mim? Foda-se. Eu não quero saber. Eu não quero saber. E acabou a história, cara. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu acho que já deu para entender. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. Lojas sugerem que clientes comprem ovo de páscoa com FGDS. E aí o que aconteceu? Uma placa foi colocada numa sessão de ovos de páscoa com a frase Compre com seu FGDS. Consulte com nossos promotores. No entanto, segundo o programa de proteção de defesa do consumidor, o PROCON, do Paraná, a propaganda se caracteriza como uma publicidade que incita o uso irresponsável do benefício e estimula a cultura do superendividamento. Mas o governo que estimula você a pagar o INSS forçadamente para entrar num esquema de pirâmide, isso não está errado. Mas o governo que usa o SUS, não usa o SUS, usa o Ciro Libanês, usa Albert Einstein e você usa o SUS, aí não está errado. Mas o governo que força você a botar seus filhos numa escola de merda que dá aula de cuíca e capoeira, peste-cucu, peste-cucu, peste-cucu. Bom, bota os teus filhos para ter aula de cuíca e capoeira enquanto os filhos deles estão estudando o quê? Estão estudando uma escola que custa 12 pau por mês, porque ganha voucher. Ganha voucher, voucher é de graça. Entendeu? É essa mesma galerinha que está falando assim que tu não pode ter irresponsabilidade com o seu fundo de garantia. Porque o seu fundo de garantia, não esqueça, ele é nosso, ele é dos políticos, né? Você não pode... Deixa que os políticos cuidem do seu fundo de garantia, você não tem responsabilidade para isso. Servidores pressionam o governo por reajuste. 16 categorias já iniciaram paralisação ou operação padrão. Operação padrão é tipo assim, quando eles liberam... Eu enfrentei muitas greves de operação padrão quando eu trabalhava com importação e exportação. os fiscais só liberam coisas que tem, assim, que é medicamento ou coisa de comer e coisa do tipo, né? O resto fica tudo parado, tá? Então, tipo assim, cerca de 50 mil servidores federais aderiram ao movimento para pressionar o governo por reajustes salariais, tá? Ué, mas a inflação não foi só 4%? E agora que eu vou falar para vocês um negócio. Vocês anotem isso. Quando tem uma paralisação, tem uma greve dos correios, uma greve dos fiscais. Isso aqui é só a galera que ganha mais de 20 pau, tá? Isso aí não te preocupa, tá? Não te preocupa, né? Não vai parar muita coisa perto da tua casa. Vai parar só a galera que ganha mais de 20 pau. Questionem isso. A inflação ano passado foi 4%. Sabe quanto que esses caras querem de reajuste? Mais que 4%. Sabe por quê? Porque o governo fala que a inflação ano passado foi 4%. O governo fala assim, a inflação ano passado foi 4%. Aí na empresa que você trabalha, você ganha 4,5, 5 e você fica feliz. Tive um reajuste acima da inflação. Olha que lindo. Só que a inflação de verdade foi 10%. E é por isso que os funcionários públicos, esses caras sempre fazem greve e pedem sempre 10, 12, 15. Eles querem que pague a inflação de verdade para eles de reajuste. Nunca é a inflação do governo. Nunca é 4%. Então vocês podem ver isso. Quando vocês veem uma greve dessa, veem um negócio desse, veem o reajuste que a galera está pedindo. Agora mesmo aprovaram um reajuste de 30% para alguns servidores. Entendeu? Mas você, você ganhou 4,5. Você ganhou 4,5 e a inflação real foi 10, você perdeu 5% do poder de compra e está achando que está no lucro mesmo porque você é um idiota. Vambora. Igreja Universal apoia Nicolás Maduro na Venezuela. Olha só os evangélicos estão do lado do socialismo. Galera, isso aqui é interessante porque é o seguinte. Ou apoia ou fecha as portas, né? Não tem problema. E é isso que o pessoal não consegue entender. Em toda ditadura, em todo ditador e toda implementação de socialismo que existe no mundo aí, galera. Qualquer religião diferente do Estado é um crime. Qualquer religião diferente do Estado é um crime. Hoje a igreja evangélica está dando apoio ao Maduro. Depois que o Maduro controlar mais ainda, espalhar mais os tentáculos ainda, ele não vai precisar mais dos evangélicos. Vai mandar eles embora, assim como ele já mandou outras religiões. Ele já fechou outras igrejas, ele já fechou outras coisas dentro da Venezuela. Sabe o que ele quer? Então, tipo assim, poxa. Ou apoia ou fecha por força, né, cara? Então, tipo assim, por enquanto a galera ainda está mantendo isso. Enquanto tiver lá dízimo, enquanto ganharem algum dinheiro lá, eles ficam. Depois eles vão ter que ir embora de lá, tá? Mas o Papa também gosta da Rússia, meu Deus do céu. Galera, um grande abraço a todos vocês. Eu vou endereço até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.